Ah, e aí pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso Phoenix Point, mano. Vamos dar uma explorada mais pra cá. Ou mais pra baixo, hein? Cara, eu tô com medo dessa parada aqui, mano. Dessa névoa aqui que tá se movendo. Eu não sei o que fazer. Vamos mover pra cá, vamos explorar aqui em cima, ver o que tem aqui. A gente precisa terminar umas paradas, tipo... Opa! Ah, Lay of the Land. O Manticora 1 encontrou um grupo de batedores de New Jericho. Eles estão produzindo mapas da região. Olha! Vamos pagar, mano. 15 de tech e 30 de comida. Vamos pagar pelo mapa. A gente ganhou alguma coisa aqui. O que a gente ganhou aqui? Exploração. Opa! Tem uns pontos marcados aqui novos. Que a gente liberou. Por causa do mapa dos carinhas. Vamos pra cá, então. Nada útil foi encontrado. Que merda, hein? Caramba! Vamos vir em personnel. Eu tenho um sniper aqui. Que é um carinha novo. Vamos equipar ele. Eu fiz umas roupas pra ele que são básicas. Aê! Nossa, massa, galera. Muito massa. Vamos equipar ele com a sniper que eu fiz pra ele. Viara. É Viara SR? É Viara SR. Munição de Viara. Uma granada? Não precisa de granada, né? É um sniper. Bota a pistola nele. Bota uma granada nele. Não, bota a munição da pistola, vai. É, a gente equipou o nosso novo sniper aqui. Ele só tem sniper training. Que é uma habilidade comum. Vamos só voltar lá pro mapa. Pra exploração. Aqui a gente tem que terminar uma pesquisa de 5 dias. Mas fora isso, não tem problema. Vamos pra cá, pra cima, ver o que que tem. Opa! Cerebral accelerationism. Putz, mano. É um experimento... De neurobiologista. Que aumenta a experiência cognitiva das pessoas. Tá transferindo... Caramba, mano. Isso parece uma ideia muito ruim, mano. Eu não vou deixar experimentar no cérebro dos meus personagens. Sai fora. Não vou deixar, não. Tá louco. Eu vou deixar. Tá maluco. Tá, vamos dar mais uma... Nossa, essa... Essa parada tá crescendo aqui, mano. Essa... Essa miste aqui. Eu não sei como combater esse negócio aqui. O que que tá mais perto aqui ou aqui? Aqui tem um lugar pra gente ir, mas a gente... Opa! Dá pra ativar uma base aqui? Olha, dá pra ativar uma base ali, galera. Interessante. Deixa eu ver. Putz, você tá muito longe, mano. Mas é perto de um objetivo que tem aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. 50, 300, 0, tipo... Ah, eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso pra ativar uma base ali. Sacanagem. Posso ir ali pra cima e explorar, mas tá muito longe. Eu tô meio que em dúvida agora, mano. O que que eu faço? Vamos explorar pra cá, pra perto? Explorar aqui. Ah, mais um... Mais uma base, mano. Dos caras. Vamos lá. Mais uma base. Tá cheio de base aqui, cara. Tá cheio de base aqui. Vamos entrar em contato com o New Jericho. Vai levar 13 horas. É melhor do que fazer essa pesquisa de 5 dias aqui. Beleza, a gente já entrou em contato com um montão de gente. Vamos vir pra cá pra ponta aqui, pra cá pra baixo. Eu queria impedir que essa névoa se espalhasse, cara. Meu Deus, tá cheio de... Tá cheio de base aqui perto. Opa, New Jericho terminou. New Jericho was one man's vision, and everything depended on that one man. Before the war, Tobias West had been a billionaire, an elusive, controversial businessman who denounced war, even as he profited from it. When the world fell, his empire began to rise. Some said he was a genius, a man of principle, dedicated to equality and merit, fighting to preserve the core of human freedom, our will. They said he had a plan, that he could lead us to victory. Others called him a dictator, a megalomaniac, fearful of infection and obsessed with purity. They said he was willing to do anything to win, no matter the cost. The Phoenix Project needed allies. New Jericho could help us turn the tide. But, it all depended on one man. O poeta quer fazer uma edição, o trabalho dele. Eu posso dar material e tec? Eu não vou dar material pra ele, que eu tô precisando, vai. Eu não vou me envolver não, com essa religião zoada aí. Eu posso voltar aqui e fazer a base. Posso recrutar soldados independentes desse lado aqui, que seria interessante. Eu acho que é uma coisa muito boa, by the way. O cachorro começou a latir lá fora. Tá, acho que eu vou fazer... Deixa eu vir pra cá primeiro. Tô com medo desse troço aqui, mano. Nada, nada encontrado, é sacanagem. Vamos recrutar soldados. Opa, resgate os soldados. Tome controle dos soldados independentes e evacue com eles. Beleza. Vai ter reforços. Eu posso recrutar até dois. Vamos lá. Hum... Eu tenho meu sniper aqui? Por que eu não posso colocar o meu sniper pra lutar, mano? Squad slot. Ele tá na base? Entendi. Teria que ter outro... Eu teria que ter outro veículo. Por que eu não tenho mais snipers? Eu teria que voltar na base pra buscar ele? Pera, pera, pera. Não é possível. Vamos voltar à base. Opa! Um convite. Ah tá, a gente descobriu uma parada aqui. Quinze... Quinze dias. Eu não vou lá, não. Depois eu vou lá. Nossa. Ah, beleza. Novas mutações. Beleza. Um bruto. Ele vai ter mais vida. Ok. E triton footpad. Caramba, mano. Ele atira. Beleza. Ah, é a infecção. A infecção tá afetando os bichos. Tá, vamos voltar na base rapidão? Vamos lá. Agora sim, galera. Tem uma vaga aqui pra soldado. Vamos upar o nosso soldado. Um custo de Overwatch é pequeno. Proficiência com sniper, acho que é melhor. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Agora como é que eu faço pra colocar ele no grupo, né? Que é o meu interesse é colocar ele aqui. É só arrastar, será? Ah, mantícora. Beleza. Eu poderia levar o veículo também. O Aspida, né? Acho que eu vou tirar... Eu vou tirar a atual sniper, a Irina. Deixa ela na base descansando. E coloca o veículo. Putz, não dá. Não tem espaço. Sacanagem, mano. Então leva o personagem pra mantícora mesmo. Tá, beleza. Vamos voltar lá no objetivo, mano. Vamos resgatar os soldados. Vai demorar um pouquinho pra gente chegar agora. Vamos lá. GG, mano. Aê, tá todo mundo aqui. A Irina só clova aqui. Eu acho que eu tô pensando em deixar ela no grupo. Sinceramente. Vai, vambora com todo mundo junto, vai. Aê. Ah, pra quem estiver assistindo esse vídeo, eu mudei um pouco o horário do vídeo, tá? Eu tô postando a 1 da tarde e... Às 5 da tarde. E é o horário que, quando eu entro no meu Analytics, embora não tenha muita informação no meu Analytics, porque do nada o meu Analytics fosse informação, porque os views do canal despencaram de um tempo pra cá. Quando eu entro no meu Analytics, dá pra ver que tem muito, muito view desses horários. Então, são os horários que eu tô postando. Prontos. Só tem um maluco aqui na frente, mano. Ele só tem dois soldados pra resgatar. Cadê o outro? Vamos pra cá, vai. Aqui eles estão. Ah, tem um inimigo lá do outro lado. Esse é o bicho bufadão. É o pandorã que tá bufado, não é? Opa, outro... Aonde? Ah, junto do... Junto do bicho. Tá, os dois juntos. Ah, eu vou pra cá do mesmo jeito. Vamos para as coordenadas. Vou pra cá do mesmo jeito. Eu tenho isso. Nossa, tu não acerta daqui. Eu duvido que esse sniper acerta daqui, mano. Não acerta não. Sai fora. Não me engana não. Qual é o nosso plano? Nem ela acerta daqui, a Irina. Tá, eu vou pegar o Jake, o... O Omar e vou dar a mochila jato pra cá, pra cima. Porra, Omar. Porra, Omar. Tu não vai, Omar. Ah, então eu vou dar a mochila jato pra cá. Se os caras vierem pra cima, eu protejo... Eu protejo o meu personagem que tá bem ali. Ah, são dois snipers, galera. Olha só, agora eu tô vendo eles. Beleza, não tava dando pra ver antes. Eu vou vir pra cá, mano. Pra esse lado aqui. Atirar não tem como, não. Vai pra frente, Jacob. Como que eu faço pra subir? Acho que não tem escada pra ela subir, né? Foda. Tem escada, é complicado. Ah, tem uma escada bem aqui, mano. Eu posso... Vou vir pra cá com ela. Sprint na posição. Dá aquele sprint maroto lá na frente. Eu vejo eles. Tá bom. E daí que você viu os inimigos? Todo mundo viu eles. Vale. Tá, vamos vir pra cá pra dentro, então. Ela vai ficar atrás. Porque ela é médica. E porque pode vir inimigo da parte de trás aqui. Reforços. Boa. Pelo menos os snipers tão bastante dano, mano. Agora falta um. Falta outro cara. Boa, 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 boa. É só a gente manter os caras vivos. Caramba. Esse bruto, ele usa o braço dele como escudo. Que massa. Olha isso, cara. Cara, esse jogo tem umas mecânicas que o XCOM não tem, mano. Caramba. A gente vai abrir. Beleza. Vamos atirar com a pistola. Custa zero. Vamos lá. Tirar na perna dele, vai. Não quero que ele ande. Aê. Targeting. Temos Zable na perna dele. Vamos lá, agora. Torçando o braço. Braço, vai. Boa. Desabilitamos o braço dele. Nossa, eu não vou acertar aquele cara lá nunca. Cadê? Jay Cope joga a granada, não joga? Granada custa dois pontos pra jogar. Não, eu fiz merda. Andei sem querer, mano. E esse é o Takeshi, esse não é o Jacob. Ah, mas eu posso jogar uma granada ali. Fiz merda, mas não fiz. Boa. Machucamos o bicho inteiro, não vai poder fazer nada. Nove pra cá. Eu não acerto daqui, acerto? Será, mano? Pegou na árvore. Droga. Pistola, será que eu acerto? Nunca que eu vou acertar. Vamos lá. Nunca. Boa sorte. Era meio óbvio que não ia acertar. Posso gastar um ponto pra chegar ali? Mas eu não vou ter mira daqui. Vamos vir pra cá pra frente, então. Caramba, Jacob. É sério? Porra. Vou dar só chute, vai. Boa, matamos o bicho. Onde já que tá o outro? Tá lá do outro lado. Tá longe, hein? Confirma o target. Eu não vou acertar nunca aquele cara lá. Eu vou... Pegar os caras aqui, mano. Vou salvar você primeiro. Beleza. Eu posso evacuar com ele? Já não posso? Pra onde é que evacua? Pra lá que evacua. É muito longe. Caralho. Evacua lá do outro lado do mapa. Tá, vamos vir pra porta aqui, então. Passa. Vim pra cá, Omar. Próximo turno, você vai pra cima do carro. Lixo, tá do outro lado do mapa. Meu Deus do céu. Eu vou só correr pra cá, mano. Vai pra cá. Vim pra cá. Anarquista. Legal que a gente veio recrutar bandidos pro nosso grupo, né? Isso é maravilhoso. Obrigado. Ó isso, mano. O bicho faz um escudo, galera. Que coisa mais quebrada, esse escudo. Como o vento. Nove snipera. Ahn... Omar. Estão por aqui. O que eu quero é uma ilícita. Vou ver pra cá. Omar arregaça esse bicho, mano. Vai, Omar. Arregaça esse escudo aí. Quebrou na hora. É assim que tem que ser. Vamos mostrar o que podemos fazer. Moving in. Ah, mano. Não fiz merda. Eu tô clicando com o direito sem querer. Achando que é XCOM pra poder tirar o... Beleza. Na perna aqui, ó. Na cara também é aqui, ó. Tirar a perna que tá mais exposta. Vamos recrutar o cara aqui. Hum... Será que pega? Vai pegar no escudo, mano. Na pinça. Será que vai? Ah, no escudo. Beleza. Menos mal, vai. Vamos pra frente. Vamos junto com ele. Vamos todo mundo junto, mano. Pra gente poder ir extrair pra fora daqui. O que eu tô fazendo aqui é completamente anti-estratégia. Juntar todo mundo num lugar só é maior por um rio que você pode fazer. O jogo estratégia. Mas vamos lá. Ele machucou a perna e tá sangrando. Acho que nem vale a pena atirar nesse bicho. Ah, aquele ali vale. Mindfrager é um problema. Tá, beleza. Eu não acerto o Mindfrager, é certo? Não, o Mindfrager tá atrás da pedra. Não acerta ninguém esse cara aqui. Não, tem nem como... Nem como atirar. Nem como atirar. Nem como atirar. Nem como atirar. Qual o plano? Qual o nosso plano? Eu posso dar um tiro no braço do Bic, né? Ele não vai morrer. Opa, morreu. Nunca tinha ideia que ele fosse morrer, mas beleza. Será que eu consigo matar o Mindfrager? É um tirinho, mano. Piu, piu! Não foi um tirinho, não. Machucou o tosso, mas não foi um tirinho, não. Tá, vamos mudar o Overwatch, que se ele vier pra cá, ele morre. Será? Será que deveria eu matar o bicho? Será que eu devia atirar no bicho, ou devia só ir embora? Vou só ir embora, mano, com os personagens aqui. Pronto. Pronto para ir para o trabalho. Pronto. Pronto. Hum... Vamos reto pra cá, mano. Estamos quase chegando no final da missão. Cara, é aquela história, né? Eu conto com... Estou contando com o ovo no cu da galinha, né? Eu vou dar um Overwatch pra cá no caso da mulher errar, né? Se essa mulher errar, eu estou fudido, cara. Essa mulher não pode errar o tiro, não. Sprintando. Sprintando. Vai lá. Não erra. Por favor, não erra. Boa. Não tem ninguém mais que se preocupar. Caramba, cara. Esse bichinho é a coisa mais chata aqui nesse jogo. Vamos roxar. vamos vir para cá, vamos vir reto para cá se tem alguém, não, nenhum inimigo aqui ninguém para cá, tá, seguinte, manda um overwatch para cá se algum inimigo vier para cima, a gente só regaça eles, vamos embora tem mais inimigo vindo para cá, para esse lado vai ter também espera, dá para fazer, não, jogo, quase que eu me movi move para cá o Jacob, pula para cá pesadão o Jacob é muito massa, cara, é um dos personagens mais legais do jogo, por enquanto das classes mais legais do caso, né já mais para cá e agora todos vocês, snipers, vão correr não tem por que ficar aqui não vamos lá vamos lá apareceu lá atrás, não apareceu aqui na frente não 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 sei que fosse aparecer aqui na frente os inimigos, mas apareceram lá para trás vamos rock pronto vamos deixar esses personagens aqui cuidando daqui e meio que extrair com os nossos snipers, né evacua Irina Irina, você vai ficar aqui dá um overwatch para cá Vão, estou na overwatch você também me dá overwatch para cá, Takeshi eles não estão indo atrás da minha Beleza, os demais Acho que os demais eu vou extrair Deixar só alguns personagens Dando cover pros personagens Sobraram Vamos lá Eu vou matar esse bicho aqui, mano Tem que matar ele Não tem que matar ele Eu tenho isso Caramba, não morreu Vai ter que ser com o Jacob Jacob vai ter que finalizar o bicho Vamos fazer isso Beleza Vou só passar o turno Não tem mais por que ficar aqui Não tá vindo reforço dos inimigos Opa Nossa, tá lá do outro lado Eu não vou acertar isso nunca Mas eu vou atirar mesmo assim Errei Beleza Tá bom Fica você aqui Fica você aqui O outro bandido extrai Com muito cuidado Pronto Os dois bandidos extraíram Beleza Por que que eu vou ficar aqui cuidando do cara Do outro sniper aqui Não tem mais por que que eu vou ficar aqui Eu vou extrair com ela aqui Com ele no caso Takechi Vai embora Takechi Você Irina Eu acho que só com ela eu consigo matar Deixa eu usar Quick Aim Só com ela eu consigo matar Um tiro de pistola Até até onde vai Nossa cara Como é que você errou esse tiro Pô, mas como que errou um tiro desse Vai na perna Boa Na perna o bicho não vai chegar até mim Vai no braço Nossa, ela acertou a perna de novo Parece que é sacanagem Que ela tá acertando Jacob Jacob não precisa matar Ah tá Vou mandar o Jacob embora Vai Quem eu vou dar overwatch Vai ser o O Amar Aqui Beleza Beleza Os bichos Vamos roxar Vamos encerrar a missão Missão fácil Easy galera Bora o Amar PG mano Eita É, eu queria ter upado Um nível do Amar Pelo menos Ele não pôr Aê Resgatamos os caras Hum Ele tem Bombardier Strongman E ele é Trooper É, não tem espaço Pro novo Recruta Né Mandar ele pro Phoenix Point Mandar ele pra base There is not enough space Beleza Um outro é Sniper mesmo Manda pro Phoenix Point Recarrega aqui Ué, não tem como fazer esse item aqui não Ah, eu preciso fazer o item Pelo menos Manufacturing Preciso pelo menos fazer a munição Pra recarregar Ah, eu não consigo Bom, a gente conseguiu os soldados Que a gente queria, né Essa névoa aqui Ela vai de vez em quando De vez em quando Eles vão atacar Os lugares aqui E eu vou poder salvar as pessoas Posso construir uma base aqui? Acho que agora eu posso Construir, galera Hum Storage Veículo Satélite Uplink Vamos ativar, vai Opa Beleza, vamos pra lá Vamos dar uma olhada Na nossa nova base Tem que reparar Vai custar caro Reparar Mas vamos reparar Mesmo assim Beleza, mano Dá pra colocar soldados Aqui Dá pra tirar soldado De um e colocar no outro E aqui é um lugar Pra qual a gente pode voltar No final de cada missão A gente não precisa Voltar só pra essa base aqui Quando acabar as missões Muito bom A gente ter ativado Essa base aqui E essa missão Que tá mais próxima também Bom, galera Acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui, mano Conseguiu Resgatar uns carinhas aqui E essa névoa Tá crescendo Que me preocupa Vão virar ataques Desses bichos aqui Eu tenho certeza Já explorei Não tem nada aqui Então provavelmente Vou ter que só Proteger o pessoal Dessas bases aqui Então é isso Então falou, galera Não esquece de deixar Aquele like E se inscrever E se inscrever